Abre comigo a Bíblia em Efésios, capítulo 11, verso 22. Efésios, capítulo 2. Verso 11 a 22. Muito bem. Eu vou ter que usar o esboço ali da TV, que o daqui não quer abrir. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, noutro tempo, noutra época, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, olha o contraste novamente, mas, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor Deus, nós lemos a Tua Palavra, ela é a verdade, e queremos crescer no conhecimento dela para andar com o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos expondo Efésios para os irmãos, e o nosso tema é o Deus da Igreja e a Igreja de Deus. Nós queremos mostrar para a Igreja quem é o Deus que ela crê e no qual ela confia. E queremos mostrar para a Igreja quem é a Igreja, como Deus a salvou, como Deus a está santificando, e o que Ele quer fazer através da Igreja que Ele mesmo salvou e agora santifica para a glória do Seu nome. Nós falamos bastante sobre o Deus da Igreja no capítulo 1. É o Deus que elege e adota o Pai. É o Deus que redime e faz a remissão dos pecados, o Filho. É o Deus que é o selo e é o penhor da nossa herança e da nossa esperança, o Espírito Santo. Depois nós vimos, no início do capítulo 2, de onde Deus tirou a Sua Igreja. Da morte, Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Da escravidão, pois nós éramos escravos do mundo, das inclinações da carne e do diabo. Lá no texto, não nessa ordem, primeiro do diabo, depois do mundo e, por fim, da carne. E nós éramos condenados, pois o texto termina no versículo 3, dizendo que nós estávamos debaixo da ira de Deus, por natureza, sendo filhos da ira. Ele nos libertou da morte, não a morte física, mas a morte espiritual, a morte em vida. Ele nos libertou da escravidão, do mundo, da carne, da nossa natureza humana pecaminosa e do diabo. E Ele nos libertou da condenação judicial de Deus sobre o pecado. Agora, o que Ele fez a Igreja ser? Quem é a Igreja de Deus? Esse parágrafo do capítulo 2, ele é interessante, porque ele traz para nós quatro figuras e mais uma afirmação, uma quinta afirmação, sobre quem é a Igreja. Se você for procurar figuras com as quais o Novo Testamento e Jesus ilustram a Igreja, você vai encontrar mais de noventa no Novo Testamento. E este capítulo concentra cinco delas, de uma só vez. Então, nós vamos falar um pouco sobre quem é essa Igreja de Deus. Há noventa e seis figuras da Igreja no Novo Testamento, e eu quero trabalhar cinco delas. O novo homem, o corpo de Cristo, o povo de Deus, a família de Deus, o templo do Espírito Santo. Essas cinco figuras da Igreja, ou que definem a Igreja, aparecem todas só nesse parágrafo que nós acabamos de ler aqui. Então, quem é o Deus da Igreja? Já acabei de falar isso aqui, passei na frente. A nossa proposta, então, é mostrar quem somos a partir de Cristo. E aí, então, o novo homem, versículo 15. No versículo 11 até o versículo 12, Paulo mostra que a Igreja, especialmente a Igreja dos gentios, daqueles que não eram judeus, estava separada de Cristo. Mas, mais uma adversativa no versículo 13, mas, por causa da ação de Deus, judeus e gentios foram aproximados por meio do sangue de Cristo para ser um corpo só, um povo só. E Paulo, então, fala que Cristo aboliu os mandamentos, ele destruiu a inimizade, ele fez a paz, ele reconciliou as pessoas com ele. E o verso 15 nos chama a atenção, porque ele diz, aboliu na sua carne, no seu corpo, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. a figura do novo homem, ela é interessante. Quando você lê o Capital do Karl Marx, ele gasta um tempo falando sobre o novo homem. O novo homem no sentido de uma nova sociedade, que o comunismo de Karl Marx queria criar lá na União Soviética, do período dele, os irmãos conhecem a história do comunismo antigo, mais de 100 milhões de pessoas foram mortas em menos de 20 anos por perseguição, a fim de implantar o comunismo naquele país. E o resto é retórica. Mas o fato é que Karl Marx foi levado a usar essa linguagem do novo homem, ele conhecia a Bíblia. E ele colocou o novo homem que ele queria criar em contraste com o novo homem em que a Bíblia diz que Jesus Cristo já criou a partir do seu sacrifício na cruz. Aqui também o novo homem tem o sentido de uma nova sociedade. Uma nova sociedade em cujos valores agora são construídos a partir de Cristo. Observe aí no versículo 15 que ele aboliu na sua carne os mandamentos na forma de ordenança e ele criou em si mesmo o novo homem. ou seja toda a nossa humanidade os cristãos nós somos definidos nós somos avaliados a partir daquele que nos trouxe para perto o Senhor Jesus Cristo. Quem é o modelo do novo homem? O modelo do novo homem não é esta ou aquela situação econômica ou social. O modelo do novo homem é uma pessoa. É Jesus Cristo o Salvador. Então você observe primeiro o contraste marcante entre o antes e não o depois mas o agora. A partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus pelo arrependimento dos pecados e a adesão à fé cristã você já faz parte dessa realidade que é o novo homem. Segundo o objetivo é acabar com a separação. A ideia de Jesus Cristo é acabar com a separação. O que é que Marx pregava? Ele pregava a separação a luta de classes. É a partir do marxismo que a gente começa a ter as relações trabalhistas vistas em termos de luta de uma classe brigando com a outra classe. e a ideologia de gênero nasceu dessa proposta também que é agora a briga entre homens e mulheres. Deus criou o homem e a mulher para serem complementares a ideologia de gênero diz que eles são competidores. Então observe que na perspectiva bíblica não tem o conceito de um contra o outro. Não tem o conceito de a minha classe precisa governar e a sua classe precisa cair. Existe aqui o conceito de unidade e de união. Um homem. Um novo homem. E aqui a palavra novo tem o mesmo sentido que eu expliquei agora há pouco sobre nova aliança. É a mesma palavra. É a palavra kainé. O novo homem a partir do antigo. Nem tudo que existe em nós como seres humanos é estragado e ruim. Mas Deus reforma. Quando nós falamos da doutrina da depravação total que é uma doutrina quase que exclusiva do calvinismo muitas pessoas só o nome da doutrina já causa nojo. Depravação isso aí parece mais filme pornográfico. Então a gente costuma achar que a ideia de depravação é que não tem nada absolutamente nada totalmente nada aproveitável no homem e na mulher. Não é isso. o que a doutrina da depravação total ensina é que todas as áreas da nossa vida foram torcidas foram distorcidas foram desfocadas pela presença do pecado. Um exemplo simples você para no semáforo aparece um menino pedindo umas moedas para comprar comida você acha que ele vai a xeracola mas ele diz que é para comprar comida então você dá e volta para casa dizendo assim puxa como eu sou bom eu dei algumas moedas para aquele rapaz você toca trombeta dizendo você é bom e aí já começa a depravação total agir o ato de bondade é verdadeiro mas a intenção e o que isso produz no coração é que é a doutrina da depravação total o mal está presente você quer tocar trombeta você quer dizer que é bom você quer lucrar em cima disso e algumas pessoas dizem Deus por que eu não entro no céu eu dei a moedinha para o menino lá no semáforo o senhor tem que levar isso em conta eu me lembro do meu pai uma vez tentando explicar a salvação para uma pessoa meu pai não conhecia muito bem a escritura na época e ele diz a salvação é assim se você está andando na rua e vem uma formiga e passa por cima sem pisar nela Deus diz está salvo claro que não é isso que a Bíblia ensina não é obras a salvação é pela graça e a graça ela atua exatamente nesse desejo do ser humano de se justificar de apresentar a sua justiça diante de Deus o tempo todo eu sou salvo porque eu mereço Donald Carson ele diz ele diz que quando Deus fizer o julgamento final e as pessoas condenadas se afastarem dele não para a direita para a esquerda que é o que a Bíblia diz vocês acham que eles vão sair assim cabisbaixo poxa Deus não me salvou poxa como eu sou ruim não eles vão para o inferno assim Deus errou eu fiz tudo certo Deus é que não sabe de nada Deus é mal não é isso que a televisão ensina o tempo todo é isso que as pessoas vão dizer quando Deus decretar finalmente a sua condenação Deus vai continuar errado para eles a eternidade toda eles não vão se arrepender não haverá oportunidade de arrependimento então eles serão entregues ao seu próprio juízo só que agora nas penas eternas na condenação longe da eternidade de Deus Deus cria um novo homem e o novo homem existe com base na reconciliação às vezes nós brigamos uns com os outros às vezes ficamos com raiva uns dos outros mas como agora nós somos irmãos irmão é assim briga e depois faz as pazes na igreja a mesma coisa porque agora Deus olha para nós e ele não vê milhares ele vê um só o novo homem e esse novo homem ele não nasceu pela doutrina da evolução ou da teoria da evolução a bíblia diz que Jesus criou esse novo homem no seu corpo quando ele morreu na cruz por nós de modo que quando você deposita a fé em Jesus você só o faz porque arrependido dos seus pecados recebeu o perdão e aí aqueles que estavam longe se aproximaram de Jesus agora digamos que Jesus esteja aqui e tem um lá tem outro lá tem outro lá tem outro lá tem outro lá e eles vêm para perto de Jesus quanto mais perto de Jesus mais perto do outro do próximo é esse que é o conceito da reconciliação nos aproximar por causa do perdão não nos afastar por causa da reivindicação hoje nós vivemos num mundo que ensina a separação e as leis são aprovadas para defender um grupo em detrimento do outro mas não é isso que a bíblia ensina a bíblia ensina que nós somos perdoados e nos aproximamos por meio da reconciliação assim o novo homem ele vem dessa forma o segundo a segunda figura que aparece aí no texto é a figura do corpo de Cristo ela vem logo a seguir para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus o corpo de Cristo Cristo é a cabeça da igreja Cristo é o cabeça da igreja mas nós somos o seu corpo cada um de nós faz parte do corpo de Cristo estamos nos pés nas mãos no peito mas estamos juntos e cada um estando no corpo recebe do Senhor Deus posição e localização e trabalho diferente mas basicamente o que a bíblia quer dizer quando fala que a igreja é um corpo primeiro ela diz que nós somos um organismo vivo a força a vida e o crescimento da igreja vem de Jesus o Senhor Jesus conta uma parábola em Marcos 8 que ele diz que o lavrador foi e semeou a terra e aí ele foi para casa e passou um dia passou outro choveu e a semente brotou sem saber ele como tudo isso para dizer que o crescimento vem de Deus o lavrador depende da chuva depende do tempo e nós cremos que quem governa a chuva e quem governa o tempo é Deus é o Senhor Jesus Cristo de modo que a igreja é um organismo vivo nós estamos unidos a Jesus Cristo vitalmente a vida que nós recebemos a partir do momento que cremos em Jesus é a vida eterna é a vida que vai durar pelo resto da eternidade com o nosso Salvador então a igreja retira o seu crescimento e a sua unidade da cabeça em quem deve crescer em tudo cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Efésios 4 15 e o corpo com cada parte com cada junta efetua o seu próprio aumento para a glória de Deus nós somos corpo de Cristo nós fomos juntados unidos colocados debaixo de Jesus e do seu governo para sermos um só de modo que quando Deus olha para a igreja de Vila Nova ele não vê várias pessoas e vários departamentos ele vê um corpo quando ele olha para toda a sua igreja espalhada na face da terra ele não vê várias denominações ele vê um corpo e nós apesar de todo o nosso denominacionalismo temos que aprender a entender isso porque quando o Senhor Jesus nos chamar definitivamente a sua presença não vai ter placa na porta não vai ter liturgia desse ou daquele jeito tudo vai ser para Deus com Deus em Deus e ele conforme diz Apocalipse 21 e 22 ele será tudo em todos não tem primo não tem sobrinho não tem tio irmão e irmã por causa de um só que é Jesus ele é a cabeça quando nós falamos da forma de governo da igreja presbiteriana a base o fundamento a primeira afirmação que nós fazemos nos fundamentos do sistema de governo conciliar é que Cristo é a cabeça e todo o poder e autoridade é originado e é derivado dele isso vale para a igreja e vale também para o Estado lá fora a igreja recebe dentro da igreja os seus círculos de autoridade a partir de Cristo e lá fora da mesma forma talvez muitos não saibam mas o sistema republicano de governo ele foi inspirado no sistema calvinista de governo da igreja e é por isso que nós nos damos tão bem com o sistema republicano ele foi inspirado em nós e Cristo está dizendo que ele é a cabeça segundo já que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo a relação da igreja com Cristo é de dependência Deus criou o homem e a mulher para dependerem dele quando Adão e Eva desobedeceram a Deus o que eles fizeram na verdade foi se rebelar contra o governo de Deus e essa foi a razão de Deus castigá-los tão severamente como ele fez e na igreja Deus está restaurando esse governo pastor mas a gente tem tanta briga interna tem, não tem? tem mesmo mas o objetivo de Cristo e a Bíblia diz que ele fará isso é nos levar a obediência e a dependência total nele um crente maduro não é o crente que tem o nariz empinado e que sabe das coisas o crente maduro é aquele que aprendeu a depender e confiar em Jesus Cristo como seu provedor e como aquele que cuida isso é importante saber em períodos de eleição como esse eu tenho visto tanta gente desesperada com medo de que este ou aquele seja eleito este ou aquele vai ser eleito é claro que nós queremos que um certo este seja mais eleito que um certo aquele mas não é isso que dirige a nossa vida não é Bolsonaro nem Lula que dirige a nossa vida quem dirige a nossa vida é Cristo então nós podemos lidar com as questões e com essa com esse destempero político do nosso país com tranquilidade porque nossos pés estão na rocha e não no lodo os nossos pés estão firmes para a eternidade e não para o próximo governo que vai surgir se vier um governo que persegue se você colocou nele a confiança você afunda com ele mas se os seus pés estão na rocha nem a perseguição te afastará da eternidade se vier um governo que empurra a economia para frente a economia que vai para frente também é um perigo para a fé na Coreia quando a Coreia passou a fazer parte dos tigres asiáticos o crescimento das igrejas diminuiu lá embaixo porque tem dinheiro no bolso então em vez de ir na igreja eu vou para a praia paradisíaca mais longe que puder não é nem a mais próxima é a mais longe que eu tenho dinheiro e aí a Coreia teve que trabalhar isso com os membros da igreja hoje a igreja que mais cresce na Coreia não é a igreja do Paul, Davi, Yang, Chu que tem um milhão de membros é a igreja presbiteriana Sarang que a última vez que eu fiquei sabendo tinha 120 mil e não para de crescer por quê? porque eles se reúnem para orar? com certeza mas porque eles doutrinaram a igreja mostrando que não é a facilidade financeira não é o bem-estar social que de fato nos traz paz quem nos traz paz é o Salvador e a gente precisa aprender isso antes da gente ficar rico porque depois que fica rico aí que não lembra mesmo eu fui pastor de uma pessoa que ele começou a ganhar dinheiro então ele sumiu da igreja ele ia passear está passeando até hoje longe de Deus a gente tem que tomar cuidado com isso um lado é perigoso mas o outro também é se a gente não tiver os pés na rocha ele é o cabeça e terceiro então a igreja é organismo o seu crescimento vem de Deus ela depende de Cristo e ela é instrumento de Deus no mundo Deus vai colocar todas as coisas debaixo da igreja mas ainda não colocou ele vai colocar todas as coisas debaixo da igreja porque todas as coisas estão debaixo dos seus pés e a igreja precisa aprender a servi-lo para cumprir a sua vontade na igreja todos os que se arrependeram dos seus pecados entregaram sua vida para Jesus são membros então todos tem voz é claro que nós organizamos a assembleia de uma forma ou de outra mas nós precisamos entender que a nossa autoridade espiritual ela vem do Senhor Jesus e ela é vivida de acordo com a forma como ele distribui dons, talentos e responsabilidades na igreja porque a bíblia diz também 1 Coríntios 12 1 Coríntios 14 e Efésios 4 mostra isso Deus organizou o corpo então você não está onde você está por acaso e você pode onde está servir da melhor maneira possível com dons e talentos que o Espírito Santo te dá na medida em que você vai crescendo na fé a ideia principal do corpo é diversidade e unidade o corpo é um só mas ele tem vários membros então quando nós olhamos para a igreja nós temos que ver um só indo na mesma direção mas esse um só vai ter manifestações diferentes dependendo de quem estiver fazendo uma hora vai ser tudo vermelho aqui na Vila Nova tem hora que a gente faz aniversário os irmãos perguntam vai ser vermelho né pastor por quê? por causa do Vila Nova teve até a sugestão de pintar o muro da frente da igreja de vermelho um tempo atrás eu falei gente para com isso nós não somos corpo de bombeiro também ou quando é outra pessoa chega para mim vai ser verde né pastor por quê? é por causa do Goiás nós somos do Periquito não sei o que tem aquela coisa aí toda aí eu peço não coloca branco que aí nem o pessoal do Vila Nova nem do Goiás fica chateado mas a ideia é que haverá diferenças quando a SAF elege um grupo de mulheres os panos da igreja mudam tudo de cor e isso não é ruim isso é bom as diferenças colaboram para o todo quando nós falamos que há unidade e diversidade é isso que quer dizer é um corpo só mas ele se manifesta de formas diferentes em ocasiões diferentes em oportunidades diferentes conforme o Espírito Santo nos desafia para fazer e nós precisamos ter entendimento para praticar essas coisas porque no final quem organizou o corpo não fomos nós foi o próprio Deus e a gente precisa pedir sabedoria a ele terceiro lugar o povo de Deus observem no texto a partir do verso 15 nós somos um só corpo por intermédio da cruz destruindo por ela a inimizade vindo e evangelizou paz aos que estavam longe paz aos que estavam perto porque por ele temos acesso ao pai e um espírito assim já não sois estrangeiros e peregrinos mas com cidadãos dos santos Deus nos organizou como um novo homem Deus nos organizou como um corpo mas ele também nos organizou como um povo uma nação nós como brasileiros temos dupla nacionalidade nós somos brasileiros mas nós somos também celestiais a nossa pátria está nos céus diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1 onde Cristo vive de modo que nós somos sim cidadãos brasileiros e devemos cumprir os nossos papéis de cidadãos mas nunca acima e desrespeitando a nossa cidadania celestial porque nós vamos viver a eternidade com Deus pode até que seja aqui no Brasil mas vai ser com o governo de Deus sobre todos nós o que nós precisamos saber sobre a cidadania primeiro que nós somos cidadãos do reino o reino de Deus a igreja não é o reino de Deus como algumas igrejas interpretam equivocadamente a igreja é a mensageira do reino ela faz parte do reino o reino de Deus é muito maior que a igreja o reino de Deus é o jeito de Deus governar o reino de Deus é o próprio Deus Cristo disse que onde ele estava o reino de Deus estava presente com ele de modo então que se você está andando com Jesus você está no reino você está dentro do reino de Deus e se você não nascer de novo você não verá o reino de Deus mas se você nascer de novo se você entregar sua vida para Jesus você já é parte do reino de Deus segundo todos os que estão no reino são eleitos por Deus só tem um eleitor então não tem problema de 50% mais um só tem um que elege e a Bíblia diz que Deus o fez lá antes da fundação do mundo antes que houvesse qualquer obra Deus já tinha escolhido você para pertencer a ele na condição de filho e ele te elegeu para ser santo e irrepreensível diante dele muito mais do que diante dos outros é diante dele ele que é o padrão é a ele que nós temos que agradar todos somos sacerdotes e sacerdotisas na igreja presbiteriana não tem ordenação feminina para os ofícios mas na eternidade todos nós fazemos parte do sacerdócio agora o que é o sacerdócio algumas pessoas interpretam equivocadamente o sacerdócio achando que é a possibilidade de a gente fazer tudo do jeito que quiser na igreja não é isso a igreja é organizada Deus organizou o corpo o sacerdócio quer dizer que você pode interceder pelo sermão pela sua irmã você pode representá-lo na presença de Deus através da oração e da intercessão quando Martinho Lutero defendeu a doutrina do sacerdócio de todos os crentes ele não queria dizer que nós estávamos substituindo a Jesus que é o sumo sacerdote e nem que eu não precisava frequentar a igreja e participar dos trabalhos da igreja porque eu sou o sacerdote o que ele queria dizer é que todos nós temos livre acesso a Deus na oração e que nós porque temos livre acesso a Deus nós temos livre acesso a Deus para interceder em favor dos outros então o sacerdócio tem a ver com a intercessão com a representação com o cuidado pelo próximo não com o deixar o próximo de lado uma vez que eu tenho tudo e eu posso fazer tudo o que eu quiser uma vez que eu sou sacerdote ou sacerdotisa é melhor entender o que a escritura diz todos somos santos santos no sentido de que fomos separados para Deus não no sentido de que ninguém comete pecado mas no sentido de que Deus te escolheu para ele para ser santo e irrepreensível na sua presença ser santo é ser consagrado para Deus separado para o seu serviço todos nós sem exceção fomos separados dessa forma e por último somos todos propriedade exclusiva de Deus o povo o povo de Deus pertence a Deus o povo de Deus tem a sua origem em Deus então o povo de Deus pertence a Deus como sempre foi o mundo pertence a Deus e todos os que nele habitam inclusive os seres humanos nós não somos autônomos como quer a teoria da evolução e como quer os capitalistas e todos os outros que defendem liberdade a qualquer preço nós não somos livres nós pertencemos ao criador que nos fez nos fez como criação e nos fez como seus filhos por meio do sangue de Jesus o novo nascimento a próxima figura é a figura da família ele então diz somos concidadãos dos santos e da família de Deus fala só isso família nos chama a atenção para essas quatro questões primeiro intimidade na família a gente sabe de tudo a gente conhece a gente sabe a gente percebe a Edneia minha esposa sabe todos os meus defeitos e todas as minhas virtudes assim como você sabe do seu marido da sua esposa então ela sabe exatamente como me agradar ela sabe exatamente como me deixar chateada assim como você também sabe você sabe exatamente as coisas do seu filho às vezes mais do que ele porque ele só lembra a partir de uma certa data você lembra no caso da mulher desde a concepção desde quando ele mexe da primeira tremorzinha dentro da barriga você sabe eu costumo dizer que a ligação das mulheres com os filhos ela não é de mãe e filha ela é baseada no ventre toda vez que uma mãe fica chateada com o filho e com a filha ela diz você saiu de dentro de mim então a relação não é comum ela é ventral é uterina e por isso que a mulher sofre muito mais ela sentiu muito mais o homem só percebe que é pai quando o filho chega lá puxa a sua calça e diz assim papai mas a mãe já está carregando na barriga faz tempo e a gente precisa entender isso o que eu quero dizer com isso que na família intimidade é uma palavra correta o que se espera de uma família é que não haja segredos não haja confusões mas haja intimidade na família existem filhos adotivos nós somos membros da família de Deus por adoção o único filho real de Deus é Jesus Cristo o unigênito filho de Deus o primogênito de toda a criação no sentido de que tem o direito a toda a herança porque ele é o filho legítimo mas a adoção dá aos filhos adotivos plenos direitos de filiação e é isso que Deus fez conosco a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo da promessa da vida eterna ou seja tudo o que Cristo tem exceto a divindade nós teremos por causa da adoção isso quer dizer que nós podemos chamar Deus de pai e a Bíblia nos chama chamá-lo de abapai de papai de paizinho no meio presbiteriano é complicado ensinar isso a gente fala tanto que Deus é senhor 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 que quando alguém chama Deus de papai numa oração a gente fala opa até abre o olho para ver se falou mesmo a gente tem que parar com isso é correto sim a palavra aba no aramaico ela é o diminutivo de ab ab é pai ab é papai ou paizinho agora às vezes a gente fica chateado com o irmão porque fala isso mas será que ele tem essa intimidade toda com Deus mesmo não pode ser só uma linguagem tem que ser uma verdade quem chama o papai de papai é o mesmo que tem condição de abraçá-lo de acolhê-lo de beijá-lo de ter essa intimidade e de obedecê-lo chamar Deus de papai depois desobedecer é uma contradição de termos se você tem a intimidade de chamá-lo de papai é porque você tem a obediência para fazer o que ele manda a fraternidade cristã todos somos irmãos e temos que aprender a nos ver assim ver a igreja como irmãos uma coisa que a gente às vezes esquece os vínculos familiares sanguíneos que nós temos nós temos acabam na ressurreição mas os vínculos fraternais que nós temos por causa da fé em Cristo continuam para a eternidade então Jesus é capaz de dizer meu pai minha mãe meu irmão é todo aquele que obedece a palavra do meu pai Lucas capítulo 7 nós pregamos isso recentemente aqui na igreja os vínculos de fraternidade da igreja são superiores e mais duráveis que os vínculos de fraternidade da família de sangue isso não quer dizer que você vai menosprezar seu pai descuidar da sua mãe a bíblia diz que quem não cuida dos pais idosos negou a fé mas que para a eternidade é esse vínculo de fraternidade que vai durar então a gente precisa cultivá-lo e a bíblia diz que quem tenta destruir a igreja está destruindo a própria casa é como se você pegasse a marreta e fosse destruir o seu próprio quarto em casa quando você fala mal quando você xinga quando você fala essas coisas Ricardo então se você descuida dos seus pais eu falei idosos porque é o comum se você não cuida dos seus pais você está negando a fé sempre é só quando eles ficarem velhinhos não e por último identidade ser membro de uma igreja é adquirir uma identidade nós temos um padrão de conduta nós cremos e ensinamos aqui a exaustão que a bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta o que isso quer dizer que todos os irmãos e irmãs devem dirigir as suas decisões e as suas escolhas pela palavra de Deus e não simplesmente por causa do ganho pessoal da trapaça do levar vantagem mas de acordo com a palavra de Deus isso dá identidade fizeram a pergunta para um candidato político não estão usando demais da fé para poder se eleger a pergunta que a gente faz é quando foi que nos usou mas ele disse o seguinte olha nós somos cristãos o candidato lá então como cristãos tem algumas pautas que não tem como fugir aí fora o pessoal está querendo aprovar a lei do aborto o cristianismo sempre foi a favor da vida a partir da concepção nós não vamos nós como cristãos não vamos colocar contra nós não vamos votar em quem defende a mesma coisa que a gente defende então é uma contradição de termos a nós votarmos contra a nossa própria fé não é então isso é por causa da identidade a partir do momento que eu abraço o senhor Jesus eu abraço todo o seu ensinamento sermão do monte oração do pai nosso e aí pra frente quer fazer uma pergunta? quando o fim é o correto então uma coisa eu vi aqui de quatro em quatro eu falo assim eu amo vocês e depois lá aprovar um monte de lei contrária a gente outra coisa é vir aqui falar que ama vocês e depois lá fazer o que tem que fazer no mundo político você percebe isso de um pleito para o outro na vida pessoal a gente vai percebendo isso pelos frutos o que são os frutos? pelos frutos conhecereis não pode um pé de manga dar uva não pode uma árvore ruim dar um fruto bom né então é pelas obras é pelo comportamento é pelas pautas e os lugares e as coisas que faz eu fui pastor de uma jovem que ela não ia na reunião da maior cidade no sábado da noite ela ia pra festa aí ela ia pra festa ela ia pra festa ela ia pra festa um dia alguém que estava na festa veio visitar a igreja e a viu lá e aí quando ela foi na próxima festa ela falou eu te vi lá na igreja você é membro? não eu sou a sua visitante ou seja o que era importante pra ela? a festa não a igreja então os frutos mostram o comportamento mostra as escolhas mostram e a gente e a gente acaba sabendo de um e de outro quinta figura o templo do Espírito Santo Paulo gasta quatro versículos aqui falando sobre três versículos aqui falando sobre o fruto sobre o templo ele começa falando que nós somos edificados verso 20 sobre o fundamento dos apóstolos e profetas as nossas doutrinas são aquelas que vieram dos apóstolos e dos profetas bíblicos as doutrinas que vêm dos neo-apóstolos não são bíblicas então quando a bíblia fala que a igreja está baseada no fundamento dos apóstolos e profetas não é esses aqui que ficam se declarando apóstolos agora e profetas agora não são os do antigo testamento são os do novo testamento cujos livros estão na escritura não precisa nem fazer remendo no que eu falei porque tem muita gente dizendo que é o que ele diz que é a verdade e as vezes o que ele diz vai contrário a bíblia qual que é a verdade sim tem os falsos apóstolos então sempre que a bíblia fala dos apóstolos são os apóstolos do novo testamento e os profetas do antigo testamento a doutrina bíblica é o que eles trouxeram para a revelação para nós quando ele fala então do templo o que ele enfatiza a adoração e a presença de Deus nós somos pecadores e somos falhos mas Deus está no nosso meio Paulo diz que nós somos santuário a palavra traduzida por santuário é a palavra naon que na septuaginta que é uma tradução grega do antigo testamento hebraico quando se fala templo no sentido de o lugar onde a presença de Deus está a palavra é naon onde que é esse lugar é o santo dos santos do tabernáculo é o santo dos santos do templo é o lugar onde a presença de Deus estava representada na arca da aliança ali é onde Deus está então quando Paulo fala da igreja como habitação do espírito ele usa a mesma palavra onde que Deus está está ele está no naon no templo quem é o templo não é o templo de pedra da Vila Nova somos nós a igreja da Vila Nova não é esse templo que tem endereço e sep a igreja da Vila Nova é o povo se der um terremoto aqui em Goiânia que nunca aconteceu e esse templo ruir a igreja não deixou de existir a igreja somos nós em nós o espírito santo habita então se esse templo ruir nós podemos reunir na quadra o templo vai ser lá se a quadra ruir a gente pode reunir aqui na praça o templo vai ser ali se no titulo virar um buraco a gente pode reunir ali na praça será a igreja da Vila Nova somos nós a adoração e a habitação de Deus está garantida porque ele habita em pessoas segundo é o imperativo da congregação se nós somos o templo de Deus todas as vezes que nós nos reunimos é sagrado daí pensar por que que eu não vou e aqui eu queria fazer uma aplicação direta para o culto de ceia por que que eu prefiro não vir no culto da ceia algumas pessoas ah eu não vou porque não tem culto infantil isso não está certo ah eu não vou porque é de noite então vem de dia ah eu não vou porque o fulano de tal que é um chato de galocha vai estar lá ah eu não vou porque eu cometi um pecado e aí Deus vai derramar um balde um tacho de brasa viva na minha cabeça a bíblia não diz que Deus vai fazer se você confessar o seu pecado pelo contrário se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça não é daquelas mais fáceis é de toda injustiça até a pior delas por isso a gente crê que o pior bandido do pior presídio pode ser nosso irmão se o evangelho alcançar seu coração e a história da igreja brasileira tem vários deles eu preguei na igreja presbiteriana de Recife não a primeira igreja lá onde o Nicodemos está eu preguei na outra a mais antiga a igreja britã de Recife que ela fica de frente do rio Jaguaribe e do outro lado do rio Jaguaribe é o presídio de Recife aí o pastor Jerônimo Gueiros o Israel Gueiros o irmão do Jerônimo Gueiros botou um alto falante em cima do templo voltado para o presídio na pregação da escola dominical e na pregação do culto o alto falante jogava a pregação lá dentro das celas do presídio e eles não podiam fugir porque estavam presos o que que acontecia na hora da pregação as janelas do presídio ficavam cheias de pessoas ouvindo o que o alto falante jogava muitos entregaram a vida para Jesus vencia a pena saia da prisão se matriculava na escola dominical da igreja a igreja cresceu com bandido convertido e é um templo bonito suntuoso até gente que mudou de vida quando estava preso não podia fugir da pregação ouviu e ela caiu no coração então o imperativo da congregação não deixe de congregar diz Hebreus 10, 25 quanto mais perto está o dia da volta do Senhor mais importante é congregar então pense sobre isso quando você tiver a oportunidade de desistir por coisa à toa é claro que tem visitas é claro que tem férias é claro que tem emergências tudo isso Deus sabe o que Deus não gosta é quando nada disso é o acontecido e a gente prefere mesmo é orar no monte de cobertas em cima da cama isso é perigoso demais para a nossa fé sim a gente tem que tomar cuidado com o ativismo agora a gente precisa entender uma coisa Deus diz na Bíblia que pelo menos uma vez por semana a gente tem que estar na presença dele eu conheço membros dessa igreja tem 3 anos que eu sou pastor aqui que só veio duas vezes na igreja em 3 anos e eu conheço um monte que não vem nenhuma e é membro da igreja e eu telefono perguntando se quer a carta de transferência não eu quero ser membro aí mas não vem o que será que está acontecendo com essa fé é preciso estar juntos você vai fazer parte daquilo onde o seu dom vai ser útil então tem ministério para os homens a gente não espera que os homens estejam presentes nas reuniões das mulheres aquelas que são exclusivas mas a gente vai servir e tem a questão das famílias as crianças não conseguem ir para a igreja sozinhas se os pais não trouxerem então a gente precisa equilibrar isso na nossa fé e fazer o com o doméstio esse tem que ser todo dia por último a igreja não está pronta observe aí ele diz estáis sendo edificados três verbos que tem o sentido de presente a igreja está sendo construída ou seja nós temos que continuar evangelizando para que o templo fique pronto e o templo que ele está falando não é o templo da Vila Nova nós fizemos uma reforma recente ficou faltando um monte de coisa nós pintamos colocamos o carpete colocamos o papel de parede mas falta arrumar os bancos falta refazer o piso falta trocar aquelas portas o conselho me disse que tinha um LED que funcionava aqui que foi tirado e quer colocar outro está faltando coisas a nossa engenheira disse que esse templo é bonito demais para ter uma lâmpada desse jeito aqui podia ser outra mais bonita também suntuosidade não vamos parar com isso simples funcional agradável a Deus e a nós agora se a gente não cuida vai deteriorando com o tempo a gente tem que cuidar e continuar construindo não somente o templo de pedra e alvenaria mas construir a vida das pessoas discipular dar bom testemunho oferecer ensinamentos para poder enfrentar os questionamentos que estão lá fora nós precisamos continuar fazendo isso o tempo todo então deixa eu parar porque eu já estou passando o tempo qual que é a conclusão primeiro Deus nos deu perdão e reconciliação em Cristo todos os nossos relacionamentos são baseados no perdão e na reconciliação então o dia que alguém estiver com raiva de alguém e o pastor aparecer para conversar saiba que o pastor não está vindo para ser um aliado na guerra ele está vindo para poder promover o perdão e a reconciliação entre os casais entre pais e filhos entre irmãos um dia eu estou na minha casa e recebo um telefonema oh pastor eu sou amigo do presbítero tal aí diz para ele me ligar aí eu fui lá na casa do presbítero ele morava na esquina de baixo ele não estava em casa aí eu vou lá na loja do filho dele que é na outra contra a esquina e falo para ele eu fui lá eu também era presbítero o pai era presbítero em disponibilidade olha o fulano de tal ligou diz que é para o seu pai ligar para ele no outro dia sete horas da manhã aparece o fulano o pai lá em casa pastor quando eu sou receber recado dirigido a mim não fale para os meus filhos quem encendeu a luzinha verde amarela aí um dia ele ficou doente e o filho dele o outro lá que eu dei o recado foi lá na minha casa e perguntou se eu não poderia levá-lo ao hospital é claro que eu poderia e levei mas ele tinha um carrão parado na garagem e o filho sabia dirigir por que ele não pegou o carro do pai botou o carro o pai dentro e levou para a garagem levou para o hospital acendeu a luzinha amarela aí eu fui conversar com o filho fiz uma pergunta tem algum problema entre você e seu pai? gente quase que eu fui demitido no dia seguinte da igreja virou uma fofoca na igreja contra o pastor que não sabia pastorear que eu não imaginava que o trem era feio desse tanto eles não se davam bem pai e filho presbíteros da igreja então perdão e reconciliação se a gente não pratica isso será que a gente é cristão? segundo Deus nos deu vida em seu corpo o corpo da igreja é um corpo vivo o pessoal gosta de falar que a liturgia dos presbiterianos é engessada que a igreja é marcha lenta e que a fé é sorveteriana balela gente todos os trabalhos importantes da igreja brasileira os presbiterianos estão envolvidos eu gosto de ir em congresso de missões e eu fui no cBM que é o congresso brasileiro de missões dois mil missionários e pastores e gente de igreja reunida aí o Marcos Agripim da PMT me chamou para fazer um tour nas agências missionárias que lá tem aquele negócio de montar a barraquinha e apresentar o papel da agência vamos fazer um tour 300 300 barracas 300 estandes de agência missionária aí só vou mostrar para você só as maiores aquela ali tem um presbiteriano na diretoria aquela ali dois presbiterianos na diretoria aquela lá tem presbiteriano na diretoria sou veterano o movimento missionário brasileiro sempre correu nas costas da IPB eu falo isso sem medo de errar sempre a IPB esteve envolvida sempre e não vai deixar de estar a segunda maior agência missionária denome nacional é da IPB a nossa então quando alguém falar que nós somos sorveterianos é questão de liturgia o que é é uma liturgia mais aberta mais livre cheia de circo e luz vermelha e verde amarela e gelo seco aquela coiseira toda e a gente não faz isso nosso foco é outro nós queremos que as pessoas entendam e adorem a Deus sabendo o que estão fazendo e não e não por emocionalismo e terceiro Deus nos deu cidadania você faz parte do povo de Deus o que define você a palavra de Deus quarto Deus nos fez seus filhos o nosso relacionamento com Deus não é protocolar é pessoal você está em crise você está sofrendo você está com dor ora busque a Deus e a igreja quando souber disso se apresente para ajudar para fortalecer a fé dos cansados e quinto Deus nos edifica para santuário definitivo a igreja não está pronta mas ficará o joio cresce mas o trigo também cresce então ainda que tenha perseguição má vontade leis contrárias a palavra Deus continuará agindo e ele